Mais nuvens são esperadas no Rio Grande do Sul neste sábado e também ao longo deste final de semana. Segundo informações da Metsul Meteorologia, a atmosfera está bastante instável, com previsão de chuva na maior parte do estado. Mas as pancadas serão irregulares. Há risco de chuvas intensas com características de temporal, principalmente para a Ceia Gaúcha, região norte e região metropolitana. As altas temperaturas combinadas a uma massa de ar frio faz com que esta instabilidade persista no território gaúcho. A região oeste e também a região norte terão chuvas com maiores acumulados no domingo. Na Ceia Gaúcha, as mínimas previstas para este sábado são de 19 graus, com máximas chegando aos 27 graus. Já na região metropolitana, a mínima fica próxima dos 23 graus, podendo chegar até os 33 ao longo do dia. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com Felipe Vicari.